E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E antes de mais nada, eu queria dar um recadinho para você. Este vídeo faz parte do curso completo de posicionamento de coluna vertebral. E caso você goste desse vídeo e queira garantir o seu curso completo, corre lá no site porque o curso completo está com valor promocional. Então acesse já o www.radiologando.com.br para você garantir o seu curso completo de posicionamento de coluna vertebral com valor promocional, tá bom? Dá uma confida lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Que tal aprendermos agora como realizar a radiografia de C1 e C2 ou também raio-x de coluna cervical com a boca aberta? No AP de coluna cervical, vimos que não é possível visualizarmos bem C1 e C2. E para isso, realiza-se este método. Para poder realizar a radiografia de C1 e C2, o paciente pode ficar tanto em ortostática como também em semidecúbito. O chassi a ser utilizado vai ser o 18x24 na longitudinal, seguindo a direção em relação à coluna vertebral. A distância foco-filme vai ser de aproximadamente 1 metro a 1,20 metro. O detalhe vai estar com relação à posição da parte e também o raio central. Inicialmente, para poder realizarmos esse exame, a gente tem que pedir para o paciente sorrir com os dentes fechados. Ou seja, para que a gente possa enxergar exatamente os dentes incisivos centrais. E colocar o raio central exatamente voltado para essa região. E depois, a gente vai pedir para o paciente abrir a boca. Agora, eu quero que você aprenda bem como centralizar o raio central. Como eu informei, o paciente vai precisar sorrir com os dentes fechados, tá? E os lábios separados para que a gente possa enxergar bem os incisivos centrais. Desta forma. Com o paciente sorrindo, a gente vai conseguir identificar e centralizar bem o raio central. E daí, depois que a gente centraliza o raio central em relação aos dentes incisivos, a gente pede para o paciente abrir a boca. E o raio central vai ser intrabocal. Ou seja, o raio central vai estar voltado diretamente para o centro da boca. Porque quando a gente faz esse posicionamento aqui da parte, a gente consegue tirar a sobreposição da mandíbula com relação a C1 e C2, que são as estruturas de interesse deste exame. Então, o marcador radiográfico tem que estar voltado para o lado direito da estrutura em uma posição superior, indicando que o paciente está realizando o exame em pé. E aí, antes da gente realizar a exposição, claro, a gente explica e orienta o paciente só para ele segurar a respiração e a gente realizar a exposição. Então, o raio central entra diretamente na boca do paciente com a boca aberta para a gente poder obter uma melhor imagem de C1 e C2. Bom, vimos aí como é realizado esta incidência em relação ao seu posicionamento. Vamos dar uma conferida agora como fica a imagem? Se liga só! E aí, o que você achou desta aula? Gostou? Bom, eu espero que sim. Lembrando também de deixar o like aqui no vídeo para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E que você pode também nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igrejuprof. Pois lá, além de vários conteúdos diários nos stories e no feed, você pode participar de lives e interagir comigo e muito mais, tá bom? E lembrando também que tem vídeo novo aqui no canal toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite, tá bom? Então já se inscreve caso você não seja inscrito e deixa aqui o like nos vídeos e clica também no gostei para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. Então, eu encontro com você no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!